A Globo exibe o filme, Rocky Balboa, na sessão de sábado, deste sábado, 7, às 14 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Rocky, aposentado há muito tempo, trabalha em um restaurante na Filadélfia e lamenta a perda de sua amada mulher, Adriane. Com saudade de seus dias de glória, ele pretende voltar ao ringue e aceita o desafio de lutar contra o atual campeão mundial dos pesos pesados, Maison Chiline Dichon. E aí